Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai É o Henry Preta, é pra apaixonar Eita, feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Oh, 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 oh Mil line music, ultra promoções Inicia e refleta Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Homem é caível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Olha que eu tô imbatível Esquecer nós dois Esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas Olha que eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Oh, se dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga Na noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoje eu te parei em frente Se eu gostei da sua corda Olha o que eu te parei em frente Esquecer A roça venceu Sucesso novo do Enri Freita Quem me vê passeando de lanche Estourando champanhe não sabe que eu passei E o tanto que eu ralei Dessa vez na fazenda que eu trabalhei De porteira fechada eu comprei Sou pião que virou rei Picanha na brasa, cerveja gelada Novinha descendo, mexendo a raba Fizeiro tocando no meu paredão Quem tem limite é município Quem não tem é meu cartão A roça venceu, a roça venceu Tudo caso não vinha ver em cima desse chão é meu A roça venceu, a roça venceu Olha a boia da caminhonete e a mansão que Deus me deu A roça venceu, a roça venceu Tudo caso não vinha ver em cima desse chão é meu A roça venceu, a roça venceu Olha a boia da caminhonete e a mansão que Deus me deu Nunca foi só, sempre foi Deus New Larry Music, ultrapomoções Busca a nova de reflete Vai segurar Que me vê passeando de longe, torando champanhe Não sabe o que eu passei E o tanto que eu ralei Nessa mesma fazenda que eu trabalhei De porteira fechada eu comprei Sou pião que virou rei Picanha na brasa, cerveja gelada Novinha descendo, mexendo a raba Fizeiro tocando no meu paredão Quem tem limite é município Quem não tem é meu cartão A roça venceu, a roça venceu Tudo caso não vinha ver em cima desse chão é meu A roça venceu, a roça venceu Olha a boia da caminhonete e a mansão que Deus me deu A roça venceu, a roça venceu Tudo caso não vinha ver em cima desse chão é meu A roça venceu, a roça venceu Olha a boia da caminhonete e a mansão que Deus me deu Você não tá pensando Tô pensando em nós, em tudo que a gente viveu Tô vendo no seu tom de voz, a insegurança desse adeus E no beijo da despedida, a lágrima molhou seu rosto Você tá saindo da minha vida, direto pro fundo do poço Ah, eu tô te dando a chance de pensar direito E não cometer esse erro A sua ficha vai cair quando você me procurar E da minha boca ouvi, não vou voltar A sua ficha vai cair quando você me procurar E me encontrar feliz com outro alguém no seu lugar Você não tá pensando em nós, em tudo que a gente viveu Tô vendo no seu tom de voz, a insegurança desse adeus E no beijo da despedida, a lágrima molhou seu rosto Você tá saindo da minha vida, direto pro fundo do poço Ah, eu tô te dando a chance de pensar direito E não cometer esse erro A sua ficha vai cair quando você me procurar E da minha boca ouvi, não vou voltar A sua ficha vai cair quando você me procurar E me encontrar feliz com outro alguém no seu lugar Melhor ficar Acorda, fofinho! Banda, Pedro, fofinho! Ah, eu sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir Mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Ah... Tá, dó, tá, pedrinho! Que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Vai ver que eu te esculacho Tá, dó, tá, pedrinho! Que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Vai ver que eu te esculacho Eu sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir Mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Tá na hora de acordar, hein! Na, dó, tá, pedrinho! Que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Vai ver que eu te esculacho Na, dó, tá, pedrinho! Que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Vai ver que eu te esculacho Tá, dó, tá, pedrinho! Meu amigo Vital Duret, Plínio do Alomínio Alô, Léo Fernandes, Alô, Melki Amigo Marcelinho Porto É o grupo, todo mundo junto mesmo, hein! Tamo junto! É nóis! Ah, 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 ah! Repertório novo de Henrique Freitas Alô, Wesley Safadão! Segura! Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavara Eu puro Porra nenhuma do Tavara Eu puro Porra nenhuma do Tavara Eu puro Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Tudo pra sua casa E cadê você? Me acha que eu só trouxe a hora Que tem minha cara Porra nenhuma do Tavara Eu puro 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 Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo Mas só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara Eu puro Porra nenhuma do Tavara Eu puro Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Viu pra sua casa E cadê você? Me acha que eu só trouxe a hora Que tem minha cara Porra nenhuma do Tavara Eu puro 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 Amiga Andréa Pequeno Hoje eu tô igual criança Assim facinho de enganar Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Olha você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Tento fácil e bem ser feliz É mais um pra beber, pra amar Tem que ser com o repertório de Rufreitas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa Pra usar e ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza desse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Preciso demonstrar pra ela E mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Dominguinhos, Gozagão, mestres da sanfona Na humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha sanfona pra me consolar Andei só pela noite Dancei forró com os cachorros na rua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Amigo Felipe, office Enche o copo Vamos tomar todas agora, meu irmão Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos É o Enri Freitas Me namorei Mas separei Avisa pra todo mundo Pra sacanagem eu voltei Avisa pra todo mundo Pra sacanagem eu voltei Tô só no buco-fuco Só no bloc-bloc Hoje eu sou da putaria Não quero saber de ló Coração tá censurado Pra compromisso A vida de solteira Pra mim hoje é um fim É só na caixa ou cachorrada Só na caixa ou cachorrada Botando nas malandras Rebolando com as safadas É só na caixa ou cachorrada Só na caixa ou cachorrada Botando nas malandras Rebolando com as safadas É só na caixa ou cachorrada Só na caixa ou cachorrada Botando nas malandras e rebolando com a safada Só na caixa ou cachorrada Só na caixa ou cachorrada Botando nas malandras e rebolando com a safada Você consegue ficar parado? Seguro! Esse solinho vai entrar na sua mente, hein? Ei, freita Me namorei, mas separei Avisar pra todo mundo, pra sacanagem eu voltei Avisar pra todo mundo, pra sacanagem eu voltei Só na caixa ou cachorrada Só na caixa ou cachorrada Botando nas malandras e rebolando com a safada Só na caixa ou cachorrada Só na caixa ou cachorrada Botando nas malandras e rebolando com a safada Só na cachorra, cachorrada, só na cachorra, cachorrada Botando na balanda e rebolando com as safadas Só na cachorra, cachorrada, só na cachorra, cachorrada Botando na balanda e rebolando com as safadas Abada, abada Prepara R10, prepara R10 Alô Luiz Bala, alô meu amigo Marcinho Bugi do Cavaco, Toninho ZDs Alô Tutu, Tutu ZDs Ninguém paga meu, por isso que ela é minha Só um ser de luz e ela brilha sozinha Mais mil restes no estúdio, hit nas cozinhas Quem manda é a grita, quero ver subir Com que na mochila é ido, pode ser noronhojeiro e eu prefiro Cogitinho do novo amigo, difícil mesmo é não sair ferido Glória gostosa do cabelo longo, que anda de longo e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta raia, te mostro como se namora o vampiro Basta essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não gola mais comigo Por onde eu ando sempre tô tranquilo, elas me recebendo com sorriso Meu som grudou na pista, uma adesiva e taca fogo na novinha um bicho Tô com o Henry Freitas, vem comigo Ninguém paga meu, por isso que ela é minha O som ser de luz e ela brilha sozinha Mais mil restes no estúdio, hit nas cozinhas Quem manda é a grita, quero ver subir Com que na mochila é ido, pode ser noronhojeiro e eu prefiro Cogitinho do novo amigo, difícil mesmo é não sair ferido Glória gostosa do cabelo longo, que anda de longo e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta raia, te mostro como se namora o vampiro Basta essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não gola mais comigo Por onde eu ando sempre tô tranquilo, elas me recebendo com sorriso Meu som grudou na pista, uma adesiva e taca fogo na novinha um bicho Tô com o Henry Freitas, vem comigo Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha O som ser de luz e ela brilha sozinha Mais mil restes no estúdio, hit nas cozinhas Quem manda é a grita, quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi A noite viaja de mar Já tem muito tempo que a trinta com o mano Ainda querem me dizer como é que faz Ainda querem me dizer como é que faz Ainda querem me dizer como é que faz A noite vira e vira A luz da lua cheia Ela brinca tão linda Foi mais forte que ela Pra nos que dá A lua cheia A sede é só vim me chupar Até o dia pensando nessa vampira Que tem no fundo da dina azul Hipnotiza, faz que nem medo O meu beck me abruda Pois eu uso óculos no chão, então nem vai dar Posso sentir dor do morcego, não dá pra me pegar Por isso que ela é minha O som ser de luz e ela brilha sozinha Mais mil restes no estúdio, hit nas cozinhas Quem não dera grita Quero ver subir, subir Quero ver subir, subir Yeah 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 Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E o olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E o olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Alô, China, CDs, amigo Marcelo Barraca Segura, menino É o Henrique Freitas Alô, China, CDs, amigo Marcelo Barraca Repertório novo do Henrique Freitas Amigo Gustavo Lima Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem comigo Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É o Henrique Freitas Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair E cada dia tá mais elegante E cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes New Line Music, Léo Mago, meu irmão Rodaílson Alô Rodrigo Mago, Henrico Foz, tá aí É minha galera, é nóis É o Henrique Freitas Sucesso, meu amigo João Gomes Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de far Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de far Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de far Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de far Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo ser Um abraço pra turma dos ninjas Amigo Marcão da van, Bob e Léo, alô Shauli Bora Jonas Lira, Arnaldo CTS Alô Arnaldo Tamo junto Henrique Fretas Sucesso minha amiga Mari Fernandes Alô Natanzinho Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como é que eu vou ser o príncipe encantado O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É o Joaquim e a Priscila e o Clevechô Amigo Ederson, vamo! Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como eu posso ser o príncipe encantado Como eu posso ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Pinto Fácil, alô Fernandinha, doutor Cláudio Quer ter um sorrisão igual o meu? Vai lá, vai lá, vai lá ML Smartphone, Matheusinho É bom demais, é melhor do Brasil Ei, que esse climazinho de São João é bom demais! Rua quando brilha fala de amor Num gingado desse shot sinto teu calor A noite acordado sonho com você Yeah, yeah, yeah O som ligado, eu fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar o seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar o seu coração No outro dia a gente se vê Outro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser E amar até, amar até Até quando Deus quiser Deixa eu mandar um abraço Minha vida de Natan, réu é o filho de Moreira É meu irmão Alô, Rodrigão No outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre do sertão E canto um jovem pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser 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 E nesse choquezinho, no climazinho do São João Tá bom demais, tá bom demais Meu amigo Renato Cangoureiro Tamo junto, Renato Tento fácil de ser feliz Meu amigo, meu doutor, doutor Claudio Alô, Fernandinha, beijo grande Meu amigo Rio, que é vídeos musicais Tamo junto Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito pronto Sempre procurando Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou da casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou da casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Olha o forrozinho Olha o forrozinho Limazinho bom Figueirinha acesa Vinhuzinho na brasa Robó Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou da casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou da casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Mercado Música Música Tchau!